Olá, amigos do YouTube, eu estou aqui pra vocês mais um gameplay de nova atualização do Subway Surfers, dessa vez em Mumbai 2018, atualização que repete pela terceira vez, ela apareceu primeiro em 2014, voltou em 2015, aí ficou 3 anos, sumida e está de volta. Bom, como vocês podem ver aqui, tá o Jay já falando boas-vindas a Bombay, galera, e eu fui até pesquisar quando eu vi isso aqui que eu me assustei, será que é um erro? Não, não é, é porque em português se fala mesmo Bombay, ué, eu sempre ouvi falar Bombay, mas beleza. Beleza, prepare-se para uma colorida experiência, explore o vibrante metrô de Bombay, aumente a sua coleção de pranchas, surfe na novíssima prancha Color Cloud, obtenha o traje Color Master do Jay e adicione mais cores ao seu jogo, beleza. Vamos ver as novidades que nos aguardam, vamos olhar primeiro aqui quanto tempo vai durar a atualização, vão ser 3 semanas, beleza, a primeira semana temos que coletar 10 itens aqui, uma live sobre a caçada semanal vai rolar na segunda-feira, vamos ver, ó, depois 20 e depois 40, eita, no final a gente vai ter que coletar bastante itens, será que é alguma coisa exclusiva, será que é um pacotão de chaves? Tomara, hein, vamos torcer para que seja, né, vamos ver aqui o evento do dia que está rolando, é do Felipe, normal, temos aqui a prancha que é com dinheiro real, a Color Cloud, cara, muito linda a prancha, inclusive, ó, bacana que ela some e volta ali para mostrar para a gente que ela troca de cor, olha só, toque de cor, que bacana, então ela troca de cor, interessante, mas, cara, começa em 10 reais, não, 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 muito caro. E seguinte, já aconteceu outra vez, já apareceu uma prancha aqui, paga com dinheiro real, foi a Scarab, se não me engano, né, aquela de escaravelho, e você tinha a opção, inclusive, de comprar já com os poderes e tal, e depois deu para comprar ela por moedas, então, aguardem, vai que talvez, né, daqui a algumas semanas, uns meses, ela apareça aí com moedas se você voltar a data, então fica atento no canal que se acontecer isso eu aviso vocês, e se vocês descobrirem também nas próximas atualizações, me avisem, tá? Vamos ver aqui agora o personagem da atualização, né, lembrando que eu tô no Moto Z 2 Play, aqui eu não tenho muitos personagens, tá aqui o nosso lindo Jay, especial de Bombay, velho, nossa, eu vou chamar de Mumbai, eu vou chamar o nome original mesmo, Mumbai, viu? Aqui tá a roupinha secundária dele, lembrando que o Jay não tinha esse visual no começo, quando ele apareceu em 2014, ele tinha um cabelinho com um negocinho para cima, que era bem diferente, ele mudou muito quando ele apareceu de volta em 2015. Tem a roupinha secundária, e agora a roupinha terciária, caraca, que da hora, olha, legal, ele domina as cores, cara, muito bacana mesmo. Essa outra roupinha aqui, a Color Master, vamos comprar primeiramente o Jay, que eu não tenho ele aqui no Moto Z, bacana, comprei ele, agora tá adicionado aqui a minha coleção, seja bem-vindo, Jay. Temos a roupinha secundária, que eu não vou comprar, e temos a roupinha aqui, terciária, muito bacana, né, que eu vou, será que eu compro para mostrar para vocês? Vou comprar, né, vamos lá, fazer um gameplay para ficar certinho aqui, já que é a novidade da atualização, vamos comprar para a gente jogar com ela, né, bacana. Eu recupero isso aqui numa terça-feira, tem terça-feira aí que eu ganhei 30 chaves, né, já que eu não ganhei a mega bolada na atualização anterior, fiquei tentando bastante, ganhei só bastante chave mesmo, que também foi bacana. Bom, tá aqui a prancha novamente, né, disponível por dinheiro real para você comprar, e a prancha da atualização normal é a Bengal, né, vamos lá comprar ela aqui, muito bacana também, prancha bonita, prancha bem feita, né, essa aqui era de Veneza. Vamos lá então, agora, jogar aqui o Summer Surfers Mumbai e ver como é que tá esse cenário em 2018. Ó, o guardinha já tá diferente ali, tá com a roupinha diferente, o cachorrinho eu não notei diferença, parece que tá o cachorrinho padrão. Então, vamos lá, vamos ver como é que tá o cenário aqui, olha, já dá pra ver do lado aí que é lindo, viu, cenário bonitaço, como eu falei pra vocês, viu, cenário de Mumbai é sim muito bonito, viu, embora, quando eu joguei essa atualização pela primeira vez, eu não tinha curtido tanto, eu lembro agora melhor o que aconteceu, galera. Na época, quando ela saiu em 2014, foi justamente quando eu comprei o meu primeiro Lumia, quando eu comprei meu primeiro Lumia, e aí eu tava saindo do Android, eu jogava num tablet Android, eu tinha meu progresso lá, fui pro Lumia, aí eu tava começando do zero, tava me dedicando no Lumia, e a atualização, ela saiu na época só pra Android e iOS, ela não saiu pra Windows, pra Windows Phone 8, acho que era na época que eu tava utilizando, Windows Phone 8.0. Ela não saiu, tipo, no Windows Phone 8.0 eles estenderam a atualização de Natal que tava rolando na época, e a de Mumbai não saiu pra Windows Phone, tinha saído exclusivamente pra Android e iOS. Foi um tapa-buraco, foi ali um meio tempo, sabe, foi uma atualização inclusive rapidinha, durou duas, três semaninhas, acho que foi duas até, sei lá, foi bem rápida. Quando ela apareceu em 2014, ela foi uma atualização super rápida, pros padrões da época, acho que foram três semanas, a gente tava acostumado com as atualizações serem sempre quatro. Então foi bem rápida, e eu acabei nem jogando direito ela, eu joguei pouco, só fiz alguns vídeos no canal e tal, mas não foi uma atualização que eu me empolguei tanto na época, eu até tinha falado que eu não tinha curtido muito ela, porque realmente eu não tava explorando muito. Mas depois em 2015 comecei a jogar mais, inclusive gostei mais da roupinha do personagem, que eu não tinha curtido muito o visual dele quando ele apareceu pela primeira vez, mas agora eu acho que ele tá bem interessante, tá bem bonitinho, eu tô gostando depois que ele mudou de visual. Vocês viram que tá saindo umas explosões de cores dos lados ali? E olha só, quando eu pego o item de caçada semanal também sai uma bombazinha de cores muito bonita. Como eu falei pra vocês, hein, as cores aqui são bem vibrantes, bem diferentes do que a gente tava lá em Venice Beach, lá também era colorido, mas aqui é mais colorido ainda e de uma maneira diferentona, né, muito bonito mesmo. Aqui é o cenário da Índia, e sempre que eu jogo num cenário da Índia aqui, sabe o que me lembra, velho? Na moral, me lembra sempre bastante o Far Cry 4, me lembra bastante Far Cry 4, que eu zerei na Xbox 360, me lembra bastante quando eu jogo nesse cenário aqui, lembra que eu falava o Pagambin e tal, cara, bem legal aquele jogo. E olha só, a palavra do dia é Índia, teve um inscrito que veio falar pra mim, ué, Marcelo, mas a palavra do dia é Índia, não é Mumbai, porque Mumbai é na Índia, inclusive até corrigi, eu não lembro o nome do inscrito que falou isso, mas ele comentou no vídeo meu, e opa, reparando na chavezinha aqui já da roupa que eu comprei do personagem. E galera, outras dicas importantes, primeiramente, você me acompanha lá no Discord do canal? Na verdade não é nem me acompanhar, você troca uma ideia com a galera lá no Discord? Pessoal, a gente tá chegando em 400 inscritos já participando lá do Discord do canal, é muita gente, sempre tem gente online lá conversando, e agora eu tô pegando o costume de de vez em quando entrar lá e bater papo por voz com vocês, ontem mesmo, depois da live que eu fiz, eu fui lá pro Discord, eu bati papo uns 15 minutos lá com a galera, conversando, mano a mano mesmo, por voz, numa sala de bate-papo lá do Discord do canal. Então dá uma olhada, aqui embaixo na descrição tá o link do Discord do canal, lá eu também posto os vídeos novos, deixa as notificações do Discord ativadas, que vocês vão ficar sabendo quando sair vídeo novo, tá? Que eu posto lá de uma maneira que notifica a galera. Eu notifico também quando vai ter live, então não esquece, ó, link pro Discord do canal tá aqui embaixo na descrição, entra lá, participa, tem quase 400 inscritos lá trocando uma ideia, tem sala de bate-papo só de Subway, então você curte só falar de Subway, eu só gosto de Subway, não faz mal, tem uma sala de bate-papo lá só de Subway Surfers, que é o único assunto da sala de bate-papo, tá? Tem uma sala de bate-papo lá de Hill Climb, jogos do Tom, Xbox, memes, animes, e tem o bate-papo geral também. Então dá uma olhada lá que é bem divertido mesmo a interação que a gente pode estar tendo por lá. Embaixo na descrição também, lembrando que estão minhas redes sociais, não esquece de me acompanhar lá pra não perder mais nada, mas agora eu posto tudo no Discord também, tudo que eu posto no Twitter eu mando pro Discord, então a galera vai ficar sabendo lá também. E olha que bonito esses elefantes do lado, ficaria mais bonito ainda se fossem elefantes de verdade, né, não só estátuas. Como vocês podem ver ali, são os elefantes paradões, né, são estátuas. São muito bonitas também, mas, cara, seria legal se a gente tivesse um elefante se movimentando aqui, aí seria bacana, seria mais bonito ainda. Inclusive eu quero reparar pra ver se tem algum animal, que eu não estou vendo nenhum animal ainda, hein. Eu lembro que no trailerzinho mostrava um macaquinho e tal, seria legal se a gente visse uns animais aqui se movimentando do lado, né, daria um efeito bacana pro jogo. Mas o que eu vi em movimento, que fica bem destacado mesmo na nossa cara aqui, né, no gameplay, é aquelas explosões de cores que acontecem ali do lado. Me falaram que essa parte que eu passei ali agora não tinha em Mumbai 2015 nem 2014, e tem alguns tuneizinhos aqui que não tinha, a galera me informou lá pelo Twitter. Inclusive, se vocês descobrem alguma novidade da atualização, alguma coisa, me avisem nas redes sociais, tá? Ou lá no Discord. Ah, inclusive, por falar em novidade, lembrei de uma coisa, que é uma novidade incrível, muito boa, que veio na atualização de Mumbai em 2018. Galera, uma coisa muito aguardada, muito, que inclusive, obrigado aí os inscritos que me avisaram, eu não vou saber quem foi o primeiro que falou, porque foram vários. Teve gente que me avisou no Twitter, gente que me avisou no privado do Instagram, lá no Discord, então, obrigado quem me avisou, tá? Que é o seguinte, vou bater aqui e vocês vão ver. Olha só, vou colocar em grátis. Eu revivi de graça, galera, olha só, assisti um anúncio ali e tô de volta pro gameplay. Então, uma coisa que a gente aguardava muito no Subway Surfers, está no jogo, que é você poder reviver de graça. Eu não sei se é só a primeira vez que você bater aqui, ou as outras também, eu vou testar daqui a pouco com vocês, mas mesmo que seja só a primeira, já é excelente, cara, muito boa essa opção. E todo mundo sai ganhando, a desenvolvedora do jogo sai ganhando porque você assistiu o anúncio, ela vai ganhar lá um centavinho pelo anúncio que você assistiu, e você sai ganhando porque você não gasta suas chaves. Cara, isso aqui vai ser muito útil pra mim, às vezes, que eu tô fazendo gameplay em live, alguma coisa assim, e dou uma bobeira ali, acabo batendo, né, e perdendo no gameplay, sendo pego pelo guardinha, aí eu posso reviver assistindo o anúncio. Cara, que da hora. Eu sempre quis esse recurso no Subway Surfers, vários outros jogos runs já tem isso, e finalmente temos aqui no jogo, só tá faltando sempre na nuvem, hein, Kilo e Cibu Games? Tá faltando isso aí, hein, que é o mais pedido. Mas algumas coisas estão sendo adicionadas com o passar do tempo, então sim, essa atualização me deixou super empolgado, porque o cenário é bonito, o personagem tá com uma roupinha da hora também, bem estilosa, e finalmente temos mais uma novidade relevante no Subway Surfers. Finalmente, galera, uma novidade relevante no Subway, hein? Esse ano de 2018 tá sendo um bom ano pro Subway Surfers, praticamente toda atualização tá trazendo alguma novidade, mesmo que seja cosmética, ou algumas coisas que são úteis mesmo, alguma reformulada nos menus, como aconteceu lá com o My Tour também. Então, o jogo em 2018 tá prometendo evoluir bastante, e tá evoluindo bastante, isso tá muito empolgante mesmo. Tá me voltando a dar aquela vontade de jogar Subway, principalmente, claro, aqui com vocês, né, enquanto eu converso em lives, enquanto eu faço os vídeos. Por falar em lives, galera, eu pretendo fazer bastante lives aqui no canal agora, que eu tô conseguindo fazer direto da tela, tá bem bacana, bem prático fazer as lives pra vocês, a qualidade, acredito que ficou um pouco melhor agora. Então, fiquem ligados no canal, que vai ter várias lives durante a semana, lives de Subway, claro, também vão existir aqui no canal. Terça-feira que vem eu devo fazer live aí, tentando ganhar mega bolada, então vamos torcer aí pra que em Mumbai eu consiga ganhar mega bolada de moedas. Eu vou fazer lives também de Hill Climb Racing de vez em quando, que agora eu tô conseguindo fazer direto da tela aí, fica bacana fazer live de Hill Climb. E também, talvez, fim de semana vai ter live agora de World Weekend. É, meus amigos, talvez vai ter live aí do fim de semana no sábado, tá? Mas eu vou avisar melhor lá no Twitter e no Discord. Então, lembrando, links na descrição lá eu aviso o horário certinho da live pra vocês não perderem, tá? Então, sábado talvez rola live aí pra gente completar personagens no Subway Surfers Mumbai, que agora sim, cara. Tô empolgado porque tem novidade na atualização, isso é top demais. Bom, galera, mas vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu gostei demais de gravar pra vocês aqui a atualização de Mumbai. Eu não comentei curiosidade sobre Mumbai, porque eu comento curiosidade sobre o local que a gente visita no Subway quando vai pela primeira vez, tá? Então, quando a gente vai pela primeira vez pra determinado lugar, aí eu pesquiso algumas coisas, comento algumas coisinhas de curiosidades pra vocês. Mas como agora é uma atualização repetida, aí eu não comento isso, porque eu já devo ter comentado alguma curiosidade lá em 2014 ou 2015, tá bom? Deixa eu bater aqui e ver se tem a opção de reviver novamente. Não, agora aparece com chave, ó. Salve-me. E daí tem uma chavezinha ali bem destacada. Bacana. Vamos abrir a super caixa misteriosa do dia. Aí tem também umas super caixas... Não, umas caixinhas normais aqui, né? Misteriosas. Bacana. Já o personagem voando ali com as explosões de cores. Muito legal, né? Bom, mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. O que vocês acharam dessa novidade? De poder reviver assistindo o anúncio quando você bate pela primeira vez? Comenta aqui embaixo. Quero saber se vocês curtiram essa novidade e comenta o que vocês acharam da atualização também. Bom, vou ficando por aqui. Grande abração a todos. Ah, não esquece de deixar o like, hein? E compartilha. E até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.